Para estar na família, como é conhecido, a família faz uma alegria imensa, já que a gente está privado da sua convivência há algum tempo. Com essa feitura agora dos 90 anos dele, a gente está pensando em fazer alguma coisa para que isso não seja esquecido, talvez não seja não, mas pelo menos deixado de lado um pouco. A gente, a família, eu, principalmente, agradeço muito a Macaé, a todos. E, não mais, levar para ter nenhuma outra coisa que eu queria falar também, sempre quando falarem do hino, não me esqueçam de Lucas Vieira, que foi uma pessoa importantíssima em seu curso. Todos nós conhecemos o hino de Macaé mais quando toca de quando é cantar. Então isso também é fundamental. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.